Uma briga na madrugada de sábado terminou com uma pessoa morta e outra ferida em coronel vivida. O facão teria sido utilizado pelos agressores, ferindo duas mulheres. Uma delas na região do tórax e outra no pescoço. SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados. As vítimas foram encaminhadas pelos socorristas à UPA. Uma delas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ela foi identificada como sendo Marciane Ferreira da Silva, de 26 anos. Aline Cimadon era delegada de plantão neste final de semana e atendeu ao caso. A princípio foram conduzidos três autores, mas ao analisar a situação verificamos que apenas dois deles foram mantidos presos. Porque um dos conduzidos era companheiro de uma das falecidas e uma das vítimas é mãe dele. Então, analisando toda a situação, eu entendi que, no caso, ele também era uma das vítimas. Diante da nossa análise do que aconteceu, da briga, de uma suposta rixa, que depois a gente pôde entender melhor o que aconteceu. No caso, foram conduzidos as três pessoas, ficaram presas duas pessoas. Os dois autores, um que seria o suposto autor da facada que uma das vítimas que veio ao óbito recebeu. E a outra, ela teria recebido uma faca usada na região do pescoço. A motivação da briga que levou ao homicídio teria sido uma carona não concedida aos autores do crime. A princípio, eles ingeriram muito a bebida alcoólica durante a madrugada em um evento. Segundo uma das vítimas, que foi a principal informante, ela disse que a família dela não quis dar carona para os suspeitos, para os autores. E acabaram desencadeando em uma briga. Eles acabaram deteriorando muito o carro dessas pessoas. Foram até a casa dessas mulheres, um desses conduzidos. E lá tiveram uma briga. E acabaram, então, desferindo uma facada, uma faconada. E eles, para se defenderem, também acabaram agredindo com pauladas os autores.